Se não for mais do que tento ser Fala aí galera, aqui é o Felipe vindo hoje com Gwenny Como prometido, eu falei no vídeo passado né, da Gwenny Vamos ver se a gente morre na sauna né Eu não sei se tem vídeo disso, não pesquisei se tem vídeo De alguém feito isso na sauna pra fazer esse teste tá Então o vídeo de hoje vai ser esse tá A gente vai lá na sauna, fica alguns minutos lá dentro trancado Pra ver o que acontece, se acontece alguma coisa tá Se você curtir o vídeo, deixa aquele like beleza Dá aquela moral com seu like, vai me ajudar muito Então não esqueça do like beleza Eu tô aqui com o mod aqui do Gwenny brasileira Tá, mas pode tentar fazer com o mod original tá Mod não, com a Gwenny original tá bom Então vamos que vamos Então já vamos aqui E galera, se você é novo Por aqui Se inscreva no canal Dá like no vídeo Ativa o sininho beleza O sininho vai Seu sininho vai receber notificações todos os dias Que todo dia tem vídeo Segunda a sábado beleza Tô falando meio estranho assim Porque eu tô com uma dor de cabeça Esse calor tá me matando E vamos começar aqui a experiência Pra ver se a gente morre Se a gente desmaia Se a gente perde um dia tá Então já vamos ligar aqui Vamos fechar aqui E vamos ver o que vai dar Bom, já tô aqui né Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer né Se a gente vai dormir ou não Porque a fumaça desmaia a Gwenny Vamos ver se desmaia a gente Se a gente perde um dia Nele allowing Me Absoluta Me Duat E D D D D Bom, parece que estou ficando tonto aqui galera, estou ficando tonto aqui né, minha visão já está ficando embaçada, vai acontecer alguma coisa, vamos ver aí o que vai acontecer né. Por enquanto, por enquanto ainda não aconteceu nada, é... Vamos esperar mais um pouco para ver se a gente vai se maiar ou não né, se só aguentem se maia, tive a impressão daquela hora de a nossa visão estava embaçada né, então vamos aguardar mais um pouco para ver o que vai dar né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não sei se a minha visão está normal, mas parece que a nossa visão está meio alterada. Vamos esperar mais um pouco então galera, vamos ver. Vamos lá. 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 isso então a nossa experiência de hoje é falta né a gente não desmaia então é isso galera gostei ao vídeo falou fui